Que para ver uma pessoa sentir calma e segurança no geral da vida, possa ser uma ocasião dessas levada a ter calma e segurança ou a parecer que tem. E a pessoa sente segurança. Porque uma coisa na vida é que nunca sabemos se a coisa parece ou é na realidade. E a pessoa sente calma e segurança no geral da vida. E a pessoa sente calma e segurança no geral da vida. e também a pessoa sente calma e segurança no geral da vida. e para ver uma pessoa sentir calma e segurança no geral da vida. Obrigado por assistir.